Tem o Backlink Audit, que é o que vocês estavam falando agora, tá? E nesse caso do Backlink Audit, isso é bem interessante porque um cliente me perguntou isso hoje, tá, gente? Eu achei super curioso. Ele virou, tá vendo aqui o que você tem, tipo, você vai fazer um trabalho para analisar todos os links que a ferramenta encontrou, lembrando que essa ferramenta, além dela te trazer informações sem rush, ela faz integrações. Então você consegue integrar ela aqui com o Google Analytics, você consegue integrar ela até com o Majest, que eles têm uma opção aqui, mas você consegue, o principal, conectar ela aqui com o Google Search Console, que vai te trazer as informações mais fidedignas aí desse, de links aí do seu domínio, né? E nesse caso você tem uma situação que, poxa, foi hilário, porque o cliente me perguntou assim, João, mas eu não consigo entender o que que esses termos que o Sam Rush coloca aqui, né? Money, composta, tal, né? E é muito louco porque o Sam Rush, ela é tão educativa, mas tão simples de usar, que se você passar o nome em cima, talvez o termo money pode gerar um pouco de confusão. Mas olha só, ele deixa explicado por que que ele coloca o termo money, e aí você consegue identificar sempre que você tem um link e tá escrito money, o que que significa. Então isso agiliza muito aqui o seu processo de análise desses domínios, né? E aí eu não sei, tipo, hoje em dia, Eric, tem algum diferencial dessa ferramenta aqui ou não? Essa ferramenta basicamente ela vai absorver as informações dos outros, né? Tem, essa ferramenta é o Backlink Audit, e você vai, de fato, fazer a auditoria dos seus backlinks. E aí já fica a sugestão de fazer essa integração com o Google Search Console pra você garantir que você tá fazendo a leitura de todos os seus backlinks. Mas o diferencial dessa ferramenta... João, talvez se você consegue botar ali um filtro pra toxic marks ou marcas de toxicidade, esse é o diferencial dessa ferramenta. Ah, tá, os filtros aqui. Os filtros, mas a quantidade de indicadores de toxicidade. Aí a Simbranch analisa os seus backlinks sobre todos esses aspectos, são mais de 50 aí nessa tela e vão ter cerca de 45, que vão indicar o quanto tóxico ou não é um backlink que você tem. É, porque até, Eric, só te cortando um pouco, mas é importante, muita gente não usa essa ferramenta e nunca fez uma limpeza de links, né? Mas olha que interessante. Quando você vai fazer a limpeza de links, se você tiver 10 links aqui, tudo bem, você vai pegar na mão aqui, vai entrar um por um, vai clicar aqui, vai ver o que é a página. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, olhei o que é a página, aí eu falo, não, é uma página, olha, parece que tá ok, deixa eu descobrir se não foi anúncio pago, porque tá falando que foi composta ou money. Ok, mas se avalia 10. Agora, quando você tem 6 mil itens para analisar ainda, 2 mil já foram analisados aqui, né? Mas assim, você tem 6 mil itens para analisar. Como que você faz? Então, você tenta filtrar de diversas maneiras, né? E uma delas, você vir aqui e descobrir esses indicadores, que o nome próprio diz, né? Indicadores de toxicidade. Isso facilita a limpeza, né? Então, isso é super importante. Então, por exemplo, às vezes você clica aqui em páginas maliciosas, vou clicar aqui, não necessariamente deve ter, vamos ver se a gente acha. Não tem nenhuma. Então, a gente tá mais tranquilo. Mas se tivesse, é, boa. Mas se tivesse, o que ia acontecer? Eu podia automaticamente já pegar e pá, jogar tudo aí para a lista de desavô. Então, facilita o trabalho de quem tá fazendo, quem tá fazendo essa limpeza de links, né? Então, por exemplo, você tem uma série aqui. Tem alguma especialmente que é mais útil, que você acha? Dentre esses filtros? É. Não, com certeza. Todos, de uma forma geral. O que é interessante, assim, a ferramenta com base nesses índices, ela entrega ali à direita, em vermelho, um índice de toxicidade. Deixa eu aumentar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a tela um pouco o pessoal. Então, é justamente o balanço de todas essas métricas. Então, se o índice de toxicidade é muito alto, provavelmente é um backlink do qual seria interessante você se livrar dele. Legal. Ou seja, a ferramenta já te faz uma pré-análise para você conseguir fazer o trabalho de uma forma mais eficiente. Exatamente. E aí, pessoal, a backlink, trabalhar com backlink não é muito mais do que apenas o volume de backlink. Por isso que a gente vem falando da autoridade desse backlink, do quanto é importante. É melhor você ter bons backlinks, backlinks de qualidade, claro, num bom volume, mas backlinks de qualidade, que sejam relevantes. Porque se você tem aí, foi, recebeu backlinks demais, num curto período, que não são de qualidade, são de fábrica de links, são de links de sites que não são bem qualificados, com fatores de segurança baixos, você pode estar sofrendo aí uma penalização do Google. E aí, meu amigo, é bem mais complicado. O buraco é bem baixo, né? O buraco é bem baixo. Então, é bom fazer essa auditoria e pedir o desavôo depois para o Google. E aqui, só para vocês entenderem, nessa pontuação de toxicidade, quando você clica aqui, que eu te falo, muitas vezes as linhas pequenas ajudam bastante, né? Ele fala o porquê que ele está considerando essa pontuação para esse cara específico, né? Então, ele fala aqui os motivos que ele considera esse cara com uma pontuação sem. Então, isso é muito importante a gente entender, né? E você tem, lógico, como é uma ferramenta que já te automatiza, te auxilia bastante, lógico, você pode simplesmente selecionar um monte e fazer em massa, mas se você for fazer individualmente, você pode clicar aqui, né? Já mover para a lista de permissão, que você vai deixar tranquilinha ali, né? Você tem a lista de remoção, e aí você também tem a lista de rejeitar, que basicamente, se você clica aqui, você vai jogar esse link para a lista de rejeição, e aí talvez uma das melhores coisas que tem no SEMrush, principalmente nessa parte aqui de backlinks, é que quando você remove esse backlink, você tem a possibilidade de remover todos os backlinks que vêm daquele IP ou que vêm daquele GA, né? Então, assim, você precisa dar uma alisada melhor na conta para avaliar isso, mas você fala, poxa, peraí, por que que existem mais, sei lá, 151 sites ou backlinks, né? Que tem o mesmo Google Analytics? Porque provavelmente é o mesmo site ou é um site superiado. Então, é bem interessante esse tipo de coisa, e repara que aqui está selecionado o domínio, né? Não está selecionado a URL. Então, você fala, como que tem mais 151 domínios que tem o mesmo Google Analytics? E a gente sabe que, às vezes, um outro caso tem uma situação de plataforma, a plataforma coloca um GA ali para todo mundo, tá? Mas, de uma maneira geral, 99% dos casos ocorre porque o cara está fazendo uma rede de sites, né? E aí você tem aqui um Google Analytics copiado entre todos os sites porque você tem um esperião ou eu mesmo proprietário, né? Vou até mover aqui para a gente mostrar para a turma como faz, só que esse eu vou mover individualmente aqui, ó. Só clicou em mover, vamos ver aqui, e já era, já foi para a nossa listinha de rejeição. Facinho, né, Eric? Facinho, facinho. Isso é garantir que você tem uma boa base de backlinks e que não vai ter problema, não vai receber punição ou qualquer penalização do Google. E só para terminar aqui o exemplo, eu joguei na lista de rejeição. Quando eu clico aqui no rejeitar, você tem todos os links que foram rejeitados, ó. Já tem vários aqui, inclusive, né? E o que você faz? Você exporta para a TXT, ele vai te colocar um arquivinho formatado da maneira correta para o Google, e aí você manda esse arquivinho para a ferramenta de desavôo do próprio Google e está atualizado. E aí E aí E aí Obrigado.